Música Fala galera do Narguei Club, tudo bem com vocês, seus lindos? Bom galera, uma novidade pra vocês, uma essência pra bater a chiazo aí, mais pra frente eu e o Iraola que tá gravando aí. Oi gente. A gente vai dar mais detalhes e tal, mas vou só mostrar aqui por cima a nova essência, indústria brasileira, Ishtar. Essência igual da chiazo, as pedras, pedrinha. Deixa eu pegar uma aqui pra mostrar. São pedrinhas favorizadas, né? Isso, pedrinhas favorizadas. Gosto bem, forte. Gosto é forte, gosto forte. Essa daqui é a de menta, não é bem menta, é... Peppermint Freeze. Essa daqui é a da Review. Fora essa daqui tem muito mais outros sabores. A gente foi... Ontem, hoje... Nós estamos gravando hoje, que é um sábado. Ontem, na sexta-feira, eu fui na Suede, ali no Carrefour, ali. Aqui perto do quartel, aqui na Zona Leste, na Penha. Ele tava chegando com esse carregamento dessa Ishtar. Indústria brasileira, feita aqui no Brasil. Aí ele pegou, mostrou pra gente e tal. Pra vocês aí, o preço é R$15,14,90. Mas ela vem 200 gramas. Na chiazo, vem 100 gramas, né? 100 gramas. 100 gramas. Mesmo preço da chiazo, só que com 200 gramas. Aí tem aqui a... Freeze Mint. Não. Peppermint Freeze. Essa daqui que é a de laranja. E essa daqui que é a de... Manga. Tropical Mango. Que é cheirosíssima. As três são super cheirosas. A de laranja, parece que você tá descascando uma laranja. É, mas aí você faz a review. Vamos deixar pra surpresa. Vamos fazer um how to pack aqui. Vou gravar o how to pack do nosso querido Guiraola. Não tem segredo. É colocar as pedrinhas aqui. Ah, detalhe. Na própria embalagem diz que você chacoalhar. Porque, ó, você pode ver que a glicerina e os valorizantes estão tudo no fundo. Então, você vai chacoalhar inicial que a gente dá com as pedras. Pegar bem o sabor. O bom também é que é tudo escrito em português. Como é feito no Brasil, né, meu? É. Tudo em português. O Brasil despontando aí, hein, galera? Fazendo narguilha, fazendo roche. Os brasileiros estão destruindo o mercado, hein? Daqui a pouco não vai precisar importar mais nada. É. Só made in Brasil. É, falta fumo ainda, né? É. Entre nós, pedrinha, pô, legal. Mas ainda falta. Tá bom assim, cara? Tá ótimo. Tá bom, né? É isso aí, galera. Você coloca as pedritinhas. Deixa eu dar uma enxagada na mão aqui. As pedrinhas. Fica até bonito, azulzinho, bonitinho. Vou dar um Reynolds aqui. Só. Sem segredo. Coloca as pedras aqui. Instala Reynolds em cima. Por sinal, ficam umas pedrinhas aqui, ó. Os furinhos. Os básicos. Normal. Bem normal. Não tem segredo. Não tem nenhuma diferença no preparo. É bem normal mesmo do que sejam tão acostumados com o fumo convencional. Tem umas pedras aqui, ó. Aquelas ficam meio espontadas, né? Saltadas. É, não consegui fazer o furo tudo certinho do jeito que eu queria, mas... Um detalhe também que as pedras desse Ishtar é uma pedra branca, vamos dizer assim. Não é aquela pedra mais escura que tem no Chiazo. É verdade. A pedra é diferente. A pedra é diferente, a pedra. Calma, gente. A pedra não dá barato. Não se preocupe. Certo? Sem segredo. Vamos voltar fumando aí pra falar um pouquinho do sabor. Fala o que a gente achou sobre essa nova marca. Certo? Já voltamos. Já, já. Fala, galera do Nenic Lamp. Tudo tranquilo? Voltamos. Tudo bem? Eu e o Motretinho, agora juntos. Novamente. É isso aí. Vamos lá. Vamos falar sobre a marca. Sobre a... Como é que se pronuncia? Ishtar. Fala do cheiro. O cheiro de penta é muito, muito forte. Lembra a... Lembra a House, né, cara? A House, a House, o frito. Até desempota o nariz. Isso aqui é a House, o peto de hortelã, né? É. Mas a refrescância é a mesma. Parece aquele Mentos. Aquele Mentos azul. Tem razão. Né? Aquele Mentos azul. O cheiro é uma delícia. Muito bom. Muito bom. Eu vou antecipar a nota 10 pro cheiro. O cheiro é nota 10, cara. Idem. Né? O corte, o corte não dá pra dar muita nota, porque ele não é um corte igual ao fundo. Mas eu vou dar uma nota 10 também, porque é o seguinte, é muito fácil de preparar. Bem fácil de preparar. E é muito fácil de limpar. Você bate assim, cai todas as pedinhas e já era. Não gruda no alumínio, não gruda no roche, não gruda em nenhum lugar. Então tá aí. Já tem duas notas 10? Duas notas 10. Vamos lá, vamos falar do sabor. Muito bom. Pra um fumo de pedrinhas, até que a fumaça era boa, né? Bastante fumaça, né? Bastante fumaça. É uma fumaça, vamos dizer assim, se fosse comparar assim, eu comparava com a Tangiers. Só que a Tangiers, ela fica... Ela é densa, né? Ela é densa, ela demora mais pra assumir. Essa daqui já some bem mais rápido. É verdade. Mas é bem gostoso, por sinal. Eu achei muito gostoso, cara. Tem um gosto de menta, bem de leve, mas a refrescância é muito boa. Deixa, deixa uma refrescância até na boca, né? Parece que você machucou chiclete, trylet. Vai ser uma coisa de machucar aquele trylet verdinho. Me surpreendi. Não esperava tanto, não. O Peter chegou com isso hoje, olha a novidade, tal. Pô, está aí, fui... Fiquei bem com o pé de atrás, porque eu odeio o Chiazo. Ainda mais quando falou que a indústria é brasileira, ainda, né? É, você falou, pô... É brasileiro que está fazendo e tudo mais. Mas está aprovado. Muito fumaça. Eu nem chego a comparar com a Chiazo, porque parece que a Chiazo é um fumo normal. E essa daí é um fumo prêmio, vamos dizer assim, das pedrinhas. Mais ou menos isso, né? É, se for levar por esse lado... Se for pensar assim... A Chiazo é o normal e esse aqui seria um prêmio. Muito bom mesmo. Cheiroso. O gosto, assim, o gosto não é igual. O sabor, o cheiro nunca vai ser igual. Mas ele é bem fiel. Provavelmente o tio Bob vai ter para vender também. Se compra online aí. Deve estar chegando lá para ele. Mas para quem mora aqui na Zona Leste... Zona Leste de São Paulo, né? Tem na Sueste Tabacaria, que fica dentro do Carrefour, próximo ao ADP da Penha, ali na Amador Bueno. Então, se está passando por lá, compra. Vocês vão gostar, eu acho que vocês vão gostar. Ah, lembrando, não tem nicotina. É igual chato. Sem nicotina. Então, é sem nicotina. Para aqueles pais chatos, né? Tem muitos que... Não vai fumar isso, faz mal. Isso aqui você pode fumar, não tem nicotina. Olha que legal. Pode fumar cegado. Só tem a fumacinha, que deve fazer um malzinho, mas não tem nicotina. Sem nicotina. Não é viciante. Eu sinto que falta da nicotina, para ser sincero. Falta. Falta. É, eu não... Fica um... Falta um... Fica um meio vazio. É, fica um... Mas é bem saboroso. Dá para fumar tranquilamente. Eu acho que é isso aí, né, Moutretinha? Mais uma coisa para falar? Gasguei. Você falou da duração. É, a duração não é tão longa. A duração é que nem a chiasmo. Não dura muito. Não adianta. Esses de pedra, sem nicotina, não tem uma duração legal. Dura no máximo aí, eu acho que uns 40 minutos. No máximo, estourando. Acho que é. Fumando com três cocobiches aqui... Vai rapidinho. Vai rapidinho. Não termina o cocobiches. Já parou de sair fumaça. Já não dá mais. Eu vou dar para o gosto é uma nota 7. Duração 4. Porque, puta, não dura nada. Então ficamos com cheiro 10. Corte 10. Sabor 7. Sabor é do 6. 6, 7. E o corte eu dou 4. E o corte... Não, o corte não. O corte é do dia 10. O duração 4. Duração é do 5. E o fumaça eu vou dar um 9. Dou 8 na fumaça. Dou 8 na fumaça. Mas é boa. Boa fumaça. Muito boa. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Que tive a oportunidade de experimentar a compra. Cadê o seu filho não se arrepender? Não vai mesmo. Beleza? Um abraço, Narguile Club. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.